Oi meninas, bora para mais uma transformação e como sempre a Ser Mulher Fibra vem trazendo um lançamento esse é o modelo Thelma da linha Luxo 7, é uma extensão lisa de 7 telas de 60 cm no estilo tic tac com a solução de uma cabeça em apenas um pacote de 228 gramas conforme o volume e preenchimento que você desejar é uma fibra orgânica infundida em óleos de rícino que a torna livre de amaranhados garantindo uma melhor praticidade à mudança do seu visual ela adere a creme, podendo ser lavada e aceita cortes sem ficar com aspecto artificial e também suporta a temperatura até 180 graus e assim como os outros produtos da Ser Mulher Fibra, esse também não possui vencimento ou seja, dependendo do seu cuidado, você pode reutilizar em outras aplicações essa foi a forma que eu escolhi a utilizar a Fibra Thelma eu fiz trancinhas na goa, deixei um pouquinho de esface do meu cabelo mesmo como meu cabelo é crespo, eu precisei pranchar, vou mostrar para vocês no outro vídeo a aplicação é totalmente sem mistério, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer em casa e aí chegou o momento da prancha, que eu dou aquela moralzinha no meu cabelo e ficou esse resultado, eu espero muito que vocês tenham gostado deixa aqui no comentário se você usaria a Fibra Thelma e até o próximo vídeo, tchau tchau!